Olá pessoal, gostaria de convidar todos para vir a Lages, conhecer o Lagos Restaurante, que está situado no Supercenter Angelone. A gente trabalha com uma diversidade de saladas, pratos quentes, pratos típicos, aberto das 11 às 15 todos os dias. Então eu convido a todos a vir conhecer a nossa gastronomia serrana e apreciar esse sabor. Legenda por Sônia Ruberti